Fala, pessoal! Programa começando e eu já tô ansioso pelas novidades. Ih, Braulio, só a dica brava hoje. Coisa boa pra fazer e assistir não vai faltar. Então bora parar com esse suspense, pegar nossa pipoquinha e dividir as estrelas com a galera? Bora! Até porque o A Dica É dos dias 9 a 12 de novembro já está no ar. Então vamos logo começar com esse que junta ação e aventura num filme só. E é claro que empoderamento feminino, né? Esse não podia faltar. Pois é, começamos bem então. As Marvels é um filme sequência de Capitã Marvel. A história segue a Capitã, onde ela enfrenta novos desafios ao lidar com as consequências de uma situação que desestabilizou o universo. Durante sua jornada, ela acaba se envolvendo em um fenômeno misterioso, que faz com que ela troque de lugar com duas outras heroínas. Quer saber o desfecho dessa aventura? O filme vai estrear nos cinemas dia 9 de novembro. Oi! Ela pode virar a luz em uma forma física, que eu nunca ouvi. Eu posso totalmente mostrar isso. Não! E se a gente pulasse direto pra uma animação? Será que a galera vai ficar bolada? Eles deviam agradecer a gente por lembrar dessa estreia. Vou comprar meu ingresso então, que aí eu saio daqui direto pro cinema. Missão Antena, uma aventura intergaláctica, é uma animação que conta a história de um garoto tímido, onde seu vizinho, um homem obcecado por alienígenas, acredita que ele seja uma antena humana capaz de encontrar extraterrestres. Até o dia que Luna, uma garota alienígena, chega à Terra por acidente e vai fazer com que Alan e seu vizinho embarquem em uma divertida aventura. O filme estreia nos cinemas no dia 9 de novembro. Não perca! Não pode voltar pra casa. Ai, meu pai! É o Roberto! E ele é malvado? Não, não, não. Ele não é um cara ruim. Mas o irmão dele é... E você quer uma xícara? Claro! Valeu! Só meia xícara. Missão Antena, uma aventura intergaláctica. Pô, hoje os gêneros estão mudando muito rápido. Que isso, cara? Né não? Já fomos da aventura pra animação e agora da animação pro suspense. Digamos que estamos ecléticos hoje. Após cometer um erro grave, um assassino começa a ser perseguido pelas pessoas que o contrataram. Nessa caçada internacional, ele enfrenta não apenas seus perseguidores, mas também a si mesmo. Porém, ele vai enfrentar esse desafio sem nenhuma motivação pessoal. O filme vai ser liberado pela Netflix nessa sexta-feira, dia 10 de novembro. Mais uma dica de podcast pra vocês que curtem fazer as tarefas de casa com um fonezinho no ouvido. E a melhor parte é que ele é comandado pelo autor best-seller e mestre em ciência e esporte pela USP. Isso mesmo, galera. Estamos falando do Joel Jota. JJ Podcast trata de temas que promovem conversas com convidados variados, sempre com uma relação a alto e alta performance, usando os melhores cenários e situações do dia a dia. E toda semana tem episódio novo lá no Spotify. Criança faz criancice. Ah, pai, então eu já sei. Então eu já sei. Não é porque eu tô fazendo meninice, é porque você é orgulhoso, arrogante e prepotente, esqueceu que você foi uma criança um dia. E todo o seu orgulho, toda a sua fúria, você tá descontando em mim. Através do seu orgulho. Se colocando como um homem que foi uma criança perfeita. É isso, pai? Pesado essa. E pra matar a saudade de um ícone da música brasileira, no final de semana vamos dar um rolé e homenagear a Elis? Pô, me amarro naquela música. Qual o nome mesmo? E é... Minha dor é perceber... Ah não, Rebeca. Melhor deixar a Elis cantar mesmo. Dia 9 e 10 de novembro, no Teatro Riachuelo, vai rolar Elis, um musical, que promete emocionar o público outra vez, recriando a vida de Elis Regina nos palcos. E você já pode garantir seu ingresso pelo Simpla. Não vai deixar de ir, né? Mas agora, se quiser viajar pela arte e tecnologia, você precisa conhecer esse lugar. O Oi Futuro é onde você vai se teletransportar pra um universo mágico. E o mais legal é que essa experiência é de graça. De quarta a domingo, no bairro do Flamengo, você vai ter uma experiência única. Eu tenho certeza. Mais que um lugar físico. Mais que um endereço no mapa. Somos uma plataforma que começa no Rio de Janeiro e irradia pra todo o Brasil. Conectando criativos e públicos em busca de novíssimos futuros. Agora que já lançamos as dicas do final de semana, é só escolher a melhor e sair pra curtir. Vou fazer isso mesmo agora. E se você também curtiu o programa de hoje, já deixa seu like aqui no vídeo e fica ligado nas redes da TV Uva pra ficar por dentro dos próximos. Por hoje é só, galera. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho